Está aqui tudo, olha, tudo destruído, tudo degradado. Olha os circuitos, olha as puxadas de fios por todo lado. Você que pretende vir para Portugal, que está com planejamento de vir para cá, faltam alguns detalhes para tirar esse sonho do papel. Ainda está à procura de alugar um quarto, uma casa ou algo do tipo. Você antes de vir para cá, você tem que ter noção da situação que Portugal vem enfrentando, da crise de habitação, da crise de arrendamento de quarto, de casa ou algo do tipo. Não é possível que nesse lugar ninguém tem vez e que sonhar é só perda de tempo. Muita gente não acreditou em mim, para dizer todo mundo, né? Também para que acreditar nesse rapaz do nada? Mas para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu sou o Yasmin Silva, eu tenho 24 anos e eu vou falar um pouquinho para você sobre o meu relato aqui em Portugal. Por que os brasileiros estão desistindo em Portugal? Acompanhe esse vídeo. Eu sou o nosso lado para a nossa. Já ouviu falar na Kenai ou na Klai? Se você chegou nesse vídeo agora sobre esse tema, sobre assessoria grátis, você veio no canal certo no vídeo. Passando a noite debaixo da ponta. Agora, tu vai ver, há muita gente debaixo da ponta que nem abrigo tem. A gente deixou um recado para vocês. Segue esse cara aqui, o cara mostra a realidade aqui para vocês. Que ninguém mostra, né? Que ninguém mostra. E se você falar isso também, seus vídeos morrer. Eu tento, né? Tento mostrar a realidade aqui nisso. Imigreiro. Estou a ver um imigrante brasileiro a chegar. Sempre em vida a Portugal. E os senhores saem e vão se realizar. Não deveria ir fechar de olhos. Acabou de se realizar. Por ter chegado agora a Portugal, eu vou ganhar. Numa outra casa, arrendada de David, também na Baixa de Lisboa, segundo os registros, moram mais de 100 imigrantes. Como é que isto é possível? A segurança social não cruzará dados. Como é que é possível a segurança social não detectar que existem 144 pessoas estrangeiras na mesma morada num apartamento T2, T1? Isto é a realidade em Portugal. E eu vou mostrar para vocês uma situação que está cada vez mais comum aqui em Portugal, que é os alojamentos clandestinos. São pessoas que alugam uma casa, às vezes um T2, um T1, a casa com dois quartos, um quarto. E simplesmente aluga cada centímetro dessa casa por 160, 150 euros. Pessoas morando em sala, colchão, deitado no meio do chão. Situações sub-humanas. Coisas que você precisa saber antes de vir para Portugal. Então acompanha esse vídeo e ver o absurdo que está sendo a vida aqui em Portugal para quem deseja alugar uma simples casa, um quarto ou algo do tipo. Está aqui tudo, olha. Tudo destruído, tudo degradado. Olha os circuitos. Olha as puxadas de fios por todo lado. Olha as minhas de um gás. Olha isto explodindo. O que é que acontece ao prédio? As pessoas lá em cima estão em pânico. Com esta gente. Olha o extrator. Olha para este tipo de coisas. Que se faz de extrator de fumes. Tudo improvisado. Sem saída para nada. Olha as camadas de gordura para provocar um incêndio. Fazer um curto circuito e pegar fogo a isto tudo. David arrendou a loja que durante toda a vida pertenceu à mãe. Eu tinha cinco anos, andava aqui a correr de lado para o outro com os clientes, a meter-me com eles e eles a meterem-se comigo. Olha para isto. Who lives here? Who lives here? Está agora transformada num alojamento clandestino. Com duas camas e chuveiro. E aí é o ducho que eles fazem, de ducho. Nem ducho tem. Isto é o ducho? É, toma um banho ali, olha. No piso de cima, uma espécie de mercearia com perteleiras quase vazias. Arroios tem a maior concentração de moradores no país por metro quadrado. Este senhor andava a alugar aqui uns quartos. E dá para perceber isso. Eu tenho tudo gravado, as pessoas que entravam aqui, que dormiam aqui. Porque eu andei dias e dias e dias ali a observar o que é que se passava aqui na loja. O inquilino diz que a mãe do proprietário, já falecida, autorizou. Na freguesia de Arroios, tal como a SIC denunciou esta quinta-feira, há uma rede criminosa que facilita a emissão de atestados de residência a quem chega a Portugal. A troco de 100 euros por pessoa. Uma rede de corrupção às claras, através de falsas testemunhas. Numa outra casa arrendada de David, também na Baixa de Lisboa, segundo os registros, moram mais de 100 imigrantes. Como é que isto é possível? A segurança social não cruzar dados. Como é que é possível a segurança social não detectar que existem 144 pessoas estrangeiras na mesma morada num apartamento T2, T1? Isto é a realidade em Portugal. David garante ter feito várias denúncias. Os coitados dos inquilinos, que são civilizados, chamaram-me em pânico. A primeiro dia, mostram-me um molho de cartas de cheques, vale, da segurança social. E no dia a seguir, veio logo outro molho igual. Eu andava com quase 15 mil euros numa pasta de cheques da segurança social. Acusa as autoridades de nada fazerem. E pede mais fiscalização. A B deixa eu gastar, fare, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti